Olha quem eu trombei na rua andando com a bike Se liga, se liga, se liga quem tá de bike, quem tá de nave Ó lá, ó lá, se não é ele mesmo Neguinho, meu parceiro, tigiri Ó lá Ah não, se não é ele Vou mandar, depois você printa lá Falou cachorro Ah moleque zica Neguinho, você zica Partiu Agora começando esse vídeo Opa, não bata em mim Vamos começar o vídeo certo, né? Deixa eu falar do seu Vral, ah moleque, cheguei Mais um vídeozinho começando aí Então começamos bem agora, né? Eita, começamos bem Ah, beleza Começamos bem o vídeo Começamos bem Espero que eles não tenham visto a câmera apontada pra eles Pra ela achar que é uma submetralhadora Porque essa câmera, a estrutura dela é grande, né? Enfim, voltamos Tamo indo agora na General Osório Você pode ter visto aí no último, num dos últimos vídeos, né? Desse capítulo, dessa saga inédita que você só vê aqui no canal Que eu tô montando a nova ML, que é a Lady Laura 160 É, a ML 160 vai vir, Niki A ML 160 vai vir Tamo indo pra lá agora Vou atrás de algumas peças pra ela Pra você que não sabe A Lady Laura, que é a ML, né? É a minha motinha pequena Ela é uma moto cujo as peças são de fã O bacalhau dela é um bacalhau muito antigo Tá matando a moto Eu preciso comprar uma série de coisas pra ela Pra ela ficar bonitinha, do jeito que eu quero Mano, essa, mano Os adesivos, inclusive, já mandei fazer Porque os adesivos dela não... Mano, eu gosto quando a raposa não para, assim, ó Daí fica perfeito pra acontecer, né? Aquela velha coisa que a gente não quer Que é um acidente Mas, enfim É... Tô indo lá agora Vou comprar algumas peças pra ela Vou trocar a frente dela, tá? É... Tive uma nova ideia Tive uma... Mano, tive um insight de ideias aqui E eu tô indo pra lá agora Resolver essa porgrini Entendeu? Tô indo lá resolver Gastar dinheiro, né? Como sempre Porque tudo isso vai dinheiro Como eu disse pra vocês Pra você montar uma moto dessa Do jeito que eu tô montando Do zero É caro Pra caramba É praticamente o preço De uma moto nova Então, não adianta nada Você pegar e tentar montar Acha no que vai ser fácil Porque não é Então, por isso que eu tô filmando pra vocês Pra... Porque eu sei que eu vou quebrar a cara Em algumas coisas Inclusive, já quebrei Eu já devia ter feito o certo Que era ter comprado a máscara E a frente da Titan Comprei da Fan É... Pra quem entende Conhece, sabe do que eu tô falando Eu... Eu... Se bem que não muda muita coisa Mas eu quero que seja branca Tá ligado? E a que eu tenho lá é vermelha Mas eu não sei Se eu compro Se eu não compro Mas o painel Eu quero o painel da Titan Então... Porque vai ter um contagiro Vai ficar... Pelo de cabelo Mas estamos cheios de ideias E é isso Vou filmar pra vocês Porque eu sei que eu vou quebrar a cara Tomara que não E aí eu digo pra vocês Os pontos fortes Os pontos fracos Aonde você pode não errar E aonde você pode errar E eu até uma ideia pra você Se você caiu com a sua moto Eu vou dar todos os tipos de conselhos Que eu vou andar lá Então o primeiro conselho Dica número 1 pra você Que vai da General Osório Nunca vai com essa roupinha que eu tô indo De... Puta de playboyzinho Ó, tenizinho Sapatênis Porque querendo ou não Lá, mano É malucada Lá É só pra quem é Tô com uma blusa preta aqui no carro Acho que eu vou colocar ela Pra ver se dá uma minimizada, né Porque é foda você ficar lá agindo Igual um playboyzão Os cara arranca seu couro E dica número 2 É sempre cotar, mano Então por mais que os cara Ten... Mano, lá É um mais ligeiro que o outro Os cara vão que tentar te enrolar Você que trabalha na General Não sinta-se ofendido Mas você sabe que assim é negócio Eu não culpo você Negócio, negócio Amizades à parte E choramentos Quem pode mais Então você quer ganhar seu pão E eu quero Ter menos prejuízo Então são negócios Então eu coto mesmo Eu troco ideia Eu ouço um Eu ouço outro Eu ouço um Eu ouço outro E é assim que funciona Então vamos pra lá agora Vou filmando pra vocês aqui Tamo na Raposo Partiu geral Daqui até lá tá rápida a coisa Quase não tem trânsito 11 km 46 minutos Foda, né? Mas é isso Partiu! E é isso Tamo aqui no Centrão Centro de São Paulo Capital Terra da Garoa Já rodei tudo aqui Por enquanto Só achei a bomba Tô esperando o mano Ver se tem o manete O manicoto E o tanque Porque o tanque Eu preciso comprar o tanque Pra fazer o corte Então eu não vou pegar um tanque velho Não vou comprar um tanque novo Senão eu vou ser bull De pegar um tanque novo Com nota fiscal nova Pagar o preço do bagulho novo Pra cortar ele E jogar fora, tá ligado? Porque Aquela Aquela gambiarra Que eu vou ter que fazer Da tampa do tanque Eu tenho que pegar Recortar ela Vou ter que colocar a bomba Que tá lá Cortar ela E colocar E soldar ela Dentro do meu tanque E aí cachorro? E aí cachorro? Tá ao vivo aí Dá um salve aí Tá ao vivo aí caralho É sério caralho Já era Beijão desse gol Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca vaca Já era Tudo certo Saindo agora Da General Osório Já tá tarde 4h27 da tarde Tamo aqui Tô saindo aqui agora Olha o que temos aqui Tanque E olha o que temos aqui Cadê? Aqui Bomba Bomba Donas Pra que que é tudo isso? Pronto Deu tudo certo Agora tudo resolvido Tudo certo Graças a Deus Tô saindo daqui agora Mano Tudo certo Paguei barato em tudo Tanque batido aqui É o mesmo tanque Do motor que eu comprei E agora Já era Tô com a faca E o queijo na mão Agora só falta Colocar em prática Tudo que eu tenho na cabeça Tudo que eu tenho que fazer Que só Aqui é a parte mais difícil 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 Agora tem que parar a moto Pegar Arrancar o tanque Arrancar as coisas Levar na funilaria Opa Levar na funilaria Mano O bagulho é Doido Viado E é isso Partiu Buscar minha mina Vou buscar ela no trampo Saindo da general Feliz da vida E é nóis Mano Peraí Ela falou que tem dor de barriga Amor Você acredita que eu também tô? Vai aquela porra daquela batatinha Por uruca e os caralho Tô do mesmo jeito Tanto que você vai ver Eu tô andando com papel higiênico no bolso Não é mentira Ó Ó o barulho Ó o barulho Tá ouvindo? Eu tô andando com o bagulho no bolso Aqui no centro Ai caralho Eu tô feliz mano Tô feliz pra caralho Mano Eu tô ansioso É E quando essa moto ficar pronta Mano Eu não vou Mano Não vou andar mais de Hort Vou andar só de Laura Eu vou ser o cara que tem uma Hort Em casa e não anda Vou andar só de CG Mão toda cagada Aqui ó Tá suja né Aquela mão de centro A mão esquerda não né Que a mão esquerda é a mão da câmera Agora Ó rapaziada Quando vocês Tá no carro assim Não tem muito como lavar Tem uma garrafa de água Mas essa garrafa pode beber água O que que você faz? Você vem Dá uma lambidinha Mentira Mentira Eu pensei em fazer isso Só pela zoeira Eu falei Não Não vou fazer essa porra não Tá tirando São Paulo 13 quilômetros 40 minutos Como sempre né Mas é isso É nóis Agora vamos buscar a mulher Sem reclamar Feliz da vida Tudo dando certo Tancão vermelho aqui ó E no fim Não vai servir pra nada ó Celino do Etran Tudo com nota fiscal tá Não comprem peças Peças roubadas Compre com lojas que vocês conhecem Lojas de confiança Que compram peças de moto de leilão Que é totalmente diferente de moto roubada Moto de leilão não é moto roubada As lojas do centro compram várias motos de leilão E fazem com que vendam as peças E é isso Valeu Bora Ó Vai sair uma blitz ali hein Sai de problema danado Puxa Puxa Just push É o que? É o que? É mesmo velho Bora Vamos a pé Já tem já Vamos vi hora Bora Não é longe não é daqui Nada é Nem atrás ali ó Não é pra ir a pé É mó gente não é Ah não a pé não A pé não dá né Tá feliz Quer uma dessa né Vou comprar uma dessa hein Pô Primeira vez que eu tirei esse cara do McDonald's do Burger King O cara só come isso E vai tomar o que? Suco de laranja Caralho O cara vai tomar suco de laranja Aí velho Foda 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 Aí velho Mano O bagulho é chave Não vira a telinha Vira a telinha Aí fica assim ó A telinha que é a chave Aí ó Esse bagulho é chave né Fica tímido Olha lá Olha a comida né Bom dia O cara quando não enjoa do outro cara Ele acorda 8 horas da manhã na pôr Não sabe Pra ver o cara Olha lá E dá pra falar pro cara dirigindo ainda Virei motorista do cara Eu tô aqui fuçando as funções da minha câmera Tamo indo lá no centro agora Eu vou ver se eu acho Os caras tá mexendo o saco pra eu colocar a frente da Titan Não tem que ser a frente da Titan O bacalhau de fan O bacalhau de fan Pra colocar o pedalzinho E o painel também E o painel de titan Aí o cara tá fazendo eu ir lá Eu falei não beleza Você vai junto Ir lá agora cedo Comprar a porra da frente de fan A frente de titan Porque a que tá na minha moto é de fan O cara é mano O cara é enjoado Se quer pra mexer Ela vai mexer com força Caralho O cara é foda Essa câmera é tão bonita Que essa câmera Você vai pegar e pegar uma Vou arrumar uma pra você Se Deus quiser E aí Se liga Oito e quarenta e um Você marcou e tá na oito horas Ah não A gente marcou de eu te pegar a oito horas Beleza Beleza Mas é porque porra Mas eu acordei quinze pras oito Aí que eu comecei a cagar Que nós comemos uns lanches ali ontem Aí tá ligado né Eu quase não cago Não eu cago pra porra Aí eu Mano Aí eu fiquei lá na privada Mocota Aí você liga o Instagram Fica mexendo no Instagram Aí não vai nunca né caralho O cara não chega cedo Mas hoje eu vou tentar treinar Vó O tempo hoje tem uma tregua Tava garuando de manhã Mas já parou Se Deus quiser Eu consigo treinar uns grauzinho Com a Leide Laura Antes de desmontar ela Que ela ainda não foi desmontada Você viu o mano do ponto de ônibus? Você nem viu O mano do ponto de ônibus Ele ficou apontando assim pra saveiro Vamos lá o Donas É engraçado E é isso Partiu O caminhão que quebrou aqui Será que tá pesado o bagulho? Onde vai ele? Eita porra Olha meu chefe Quem tá carregando peso Quem tá pesado é ele Essa carretona aqui mano Pessoal tá me verinho E me explica O que é aquilo ali mano? Ele fez ter duas escadas O que o mano fez? Ele criou uma meia meia Não deu? Não deu pra comprar meia meia Ele meteu dois de escape ali Acabamos de chegar aqui no centro Já tamo vendo as presepadas aqui Os perrecos Já vem mano pedindo dinheiro Eu falo aqui no centro É só dois Olha o pisquinho Olha o pisquinho Olha o pisquinho Olha o da frente Mas a frente não é dela Mas a turista é das novas Só vou até 2017 Ah então Então é isso mesmo Aí ó Chegamos aqui É tão na general já Vai peça tio Vai peça irmão O que que você tá precisando aí? Tá precisando Ô mano aqui tá tipo Tá ligado loja de shopping Que você não consegue nem Nossa miada Só o sonho cara Já pensou miada? Pô é sonho também hein mano A cara de burro hein velho Nossa mano A cara de burro é bonita demais Você é louco mano Essa cara aí Tava no baile cara Esse é tipo É o tipo de vendedor Cara que era bom velho Essa cara dessa aí ó O seu sonho tem a 10 né A 10 é isso aí É seu sonho Vendedor raiz Vendedor raiz da general Olha ela vindo Vamos ver se o homem vai tirar o escorpião do bolso Vamos ver Eita bichinha Eu queria a moto dessa cor aqui ó Aqui ó Caralho Olha Caralho Caralho Tá aqui Victor Ô Caralho como é que você fez isso? Aí pronto E essa aqui é a aranhazinha? É aranhazinha Ah moleque Só isso? Só isso pra colocar lá? É Só isso mesmo Ed? Só isso E já era E o farol é o mesmo? É o farol mesmo O painel vai colocar o da Titã Aqui não tem o painel né Caralho E aí moço Vai tirar o escorpião do bolso? Então vamos sim Como é que você vai fazer por nós aí Como é que é a loja? Como é que é o nome da loja? Globo Motos Globo Motos É rapaziada Cadê ó Número 128 aqui Como é que é o nome da rua aqui pai? 128 Rua Guayanazes Rua Guayanazes Número 428 Vem aqui encosta Ó Ó o cartãozinho aqui ó Aqui ó Pior que aqui é o melhor preço Mas esse cara trouxe aqui Achando que eu não conhecia o dono Eu já conheci Falei O cara aqui é monstro Pra quem não sabe Foi aqui que eu comprei as peças da Hornet E aqui que eu vou Pegar as peças da CG também ó Vou montar Vou jogar a frente da Titã Pra quem não sabe Lá tá a frente da Fã E aqui é o melhor preço mano Você encontra todo tipo de peça aí ó Olha aí ó Farol Painel A Hornet eu comprei aqui ó Bananinha da Hornet antiga Isso aqui é ouro ó Isso aqui ninguém tem Isso aqui ninguém tem né pai? Só você hein mano Ó Então quiser vem aqui Vem aqui Fala que você veio por mim Ou pelo Eder Globo Motos Rua Guaianazes Número 428 O cartão tá aqui Pode entrar em contato Só não fica chamando pra PRK Só pelo trampo É O cara que fica ligando pra PRK Não pega não cara Vem pelo bagulho Pra namorar pros caras Fechou? Vamos ver aqui O que a gente vai fazer Aí ó Rua Guaianazes Você vai seguir Essa aqui é a General Osório Você vai subir Ela vai entrar Primeira direita Na General Número 428 Só vim aqui Globo Motos Tem todo tipo de peça Que você vai encontrar aqui Pode vir Procura Pessoal aqui Globo Motos Não tem segredo Fácil de chegar Fácil de achar Tem roda aqui Pé de galinha também Inclusive foi aqui Que eu peguei as minhas Então ó Só vim Entra em contato com os caras aqui Deixei o número aí Tudo certinho pra vocês Quiser fazer um trampo Na sua meia meia Ó Aí ó Logo menos o Eddie Vai vir aqui né Eddie Montar da meia meia Ó lá ó Já pensou? Jogar a XT zona vermelha? Não Tem que ser branca Branca? Ave Maria Aqui ó Branca na pano laranja Nossa senhora Vai ficar louco hein Em breve né pai Só vim aqui procurar o homem ó O homem é monstro mano O homem é monstro Vem aqui que o bicho tem preço E aqui Nossa mano Essa aqui é bonita hein viado Essa daqui é mais Qual? Essa aqui é vermelha A vermelha? Nossa A vermelha também é louca hein mano É as duas Então rua Guaianazes Número 428 Vem aqui Fala que veio por mim E pelo Eddie Que vai ter descontinho aqui Fechou? Dá um tchauzinho aí papai Valeu irmão É isso Tem Scud também Você que quer andar na moda Só vem Ai viado Será que eu vou Ai viado ó Raiz viado Tá no suquinho mano Os toboguenzinhos Caralho meu Você tá gayzinho Eu tô aqui Filma ele ó Filma ele ó Filma ele Ele gosta de ser filmado ó Filma ele ó Filma ele ó O bicho não gosta né mano Tem que pra gente ir atrover esse cara aí ó Ele é perrequino Ele não gosta de ser filmado Não gosta de perrecar no meio das câmeras Ele se esconde por aqui Deixa o caralho Olha o cafezinho Isso é louco Ih o misto quente daqui viado Isso é louco Bom hein Fezinho viado Não Se liga viado Mano eu achei meu carro aqui viado Nós que tava andando na rua aqui Eu e o Eddie Eu e o outro viado O meu carro aqui Primeiro eu falei O outro carro igualzinho o meu mano E quando eu fui ver Era o meu carro Cara Nossa que cara louco mano Sonho hein viado Mano é meu sonho viado Uma dessa cara de burro Essa ou a Capitão América Tá ligado viado Ah mas eu gosto de motos De escapamento debaixo do banco Mano essa moto é meu sonho Eu gosto das motos que tá aqui viado Essa é a cara de burro Só que mais novinha Tá ligado Essa aí é aquela que eu dei um grau na intro É É isso mesmo É ela mesmo Bonita hein mano Olha esse head Mano Mas a Rap Sol HRC é sonho viado Verdade Mano baguia Nossa Nossa Nós já chegar lá Vai chegar lá Fica tranquilo Fica tranquilo Nossa Nossa Essa via sempre tá usando só essa agora né Rói Surprise Fica tranquilo Tchau Fico